É de uma história seguinte, eu vou ao meu coração Sinceramente agora, eu tenho um filho e me puxar de vez em quando Pra ver se é que é tarde ou não estou sonhando Se pode então ser mais feliz, eu te confesso Sinceramente em tuas mãos, apaixonar No outro planeta eu já conheci a mulher Essa paixão em Deus é coisa lá de Deus, se joga a mim Porque você é mais real, não só me te ver No temporal você é meu, pode virar Meu só do filho é minha luz, não só me te ver Cuida de mim, porque você é o mais real, não só me te ver No temporal você é meu, pode virar Meu só do filho é minha luz, não só me te ver